Eu Tinha Tudo Pra Dar Errado E Tantas Vozes Ao Meu Lado Eu Preferia Ouvir Você Se Eu Pudesse Me Expressar Com Tudo Que Sinto Na Canção Eu Diria Sim Olha, Eu Te Amo Demais Vejo Em Seus Olhos O Amor Do Pai Esse Amor Não Tem Fim Me Olho No Espelho E Te Vejo Em Mim É Impossível Não Te Amar Tanto Assim Eu Tinha Tudo Pra Dar Errado Eu Tinha Tudo, Tudo, Tudo Pra Perder E Tantas Vozes Ao Meu Lado Eu Preferia Ouvir Você Se Eu Pudesse Me Expressar Com Tudo Que Sinto Na Canção Eu Diria Sim Olha, Eu Te Amo Demais Jamais Vejo Em Seus Olhos O Amor Do Pai Esse Amor Esse Amor Não Tem Fim Me Olho No Espelho E Te Vejo Em Mim É Impossível Não Te Amar É Impossível Não Te Amar Vamos Lá É Impossível Não Te Amar Mais Uma Vez É Impossível Não Te Amar Tanto Assim Aleluia Glória a Deus